Das 40 casas que estão prontas, só duas estão ocupadas. As famílias tiveram que mudar, porque as casas de madeira onde moravam pegaram fogo. Foram na Secretaria da Habitação, eles autorizaram? Eles autorizaram para nós entrar. A LVI deu ordem para ficar. A casa é para nós mesmo. Precisa a casa pegar fogo para poder vir para cá? Primeiro foi o inquívio que aconteceu. Queimou a casa para depois vir para cá. Passou o Natal, primeiro ano, só enrolação para todo mundo. A palavra para entregar as casinhas, nunca entregou. Foi obrigado a acontecer isso. Aconteceu queimar a casa primeiro para depois vir para cá. O que aconteceu? Agora estamos aqui, por causa de acontecimentos. Não, não estava aqui hoje não. Nem eu, nem meu vizinho não estava aqui. Todo mundo aqui na favela esperando para poder entregar as casas. As casas já estão prontas e tem agora nada de entregar as casinhas. A espera que Silvano se refere é de mais ou menos dois anos. Tempo suficiente para o conjunto habitacional que custou mais de 3 milhões de reais ser alvo da ação de vândalos que destrói um patrimônio construído com dinheiro público. Vidros quebrados, torneiras e tetos arrancados no lugar onde muitas famílias sonham em ser o lar. A gente fica esperando, nunca prontas as casas. Você está ansiosa para ir para casa nova? Estou ansiosa, que daí pode ser que eu me olhe, que eu quero voltar a trabalhar de novo. A obra é do governo federal, gerenciada pela prefeitura através da Secretaria de Habitação do município. O secretário alega que a burocracia atrasou o cronograma, mas que terminada a infraestrutura básica no local, as casas vão ser entregues, num prazo de 40 dias. Está indo tudo a vapor, só falta a infraestrutura, parte elétrica, o arruamento e o esgoto de água. A previsão nossa é que em 40 dias entregaremos aquelas 40 residências. Tempo que a aposentada vai contar com a sorte para não cair nas gretas do assoalho da residência de Madeira onde mora. Vizinha do conjunto habitacional, ela espera ansiosa pela casa de alvenaria, onde vai poder ter uma vida mais confortável. E eu só caí, quebrou uma perna e acabou. Só cadeira de roda daí. Uma hora diz que vão entregar, outra hora não se interessam. Diz que já era para ter entregado isso aí. Já era para ter entregado em junho do ano passado.